Em entrevista, Pedrinho atualizou a situação do projeto de São Januário e até mesmo um aumento na capacidade no estádio. Vou sofrer com a retirada da quadra de futsal. Vivi ali. Tive uma reunião, e há possibilidade de sair de 47 para 57 mil pessoas de capacidade, com ampliação de setor popular. Espero que isso seja confirmado. Temos relações com investidores para a compra do potencial construtivo. Temos de ver quem vai tocar a obra. Se isso acontecer até setembro, a gente espera iniciar a obra em dezembro ou janeiro. O prazo é de obra por três anos. Pode bater com o centenário do estádio. Se der, vamos inaugurar antes. Claro. Onde jogar? Queremos ter uma parceria para poder fazer alguns jogos no Maracanã. Poderemos ter parceria com a portuguesa na ilha, fazendo algumas reformas lá. Podemos conversar com o Botafogo para atuar no Newton Santos. E, fora do Rio, dependemos do calendário para amenizar o problema com logística. A torcida do Vasco é gigante. Então, podemos atuar em Brasília. Por exemplo, o presidente Pedrinho atualizou a situação da relação entre Vasco e 777 partners. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva após apresentar o diretor de futebol Marcelo Santana, o dirigente disse ter sido informado que a empresa norte-americana não controla mais o futebol dos clubes que comprou. Revelou ter tido uma reunião com a Acap, seguradora que administra a 777, e que agora negocia a venda do futebol vascaíno no mercado. Diretoria do Vasco pretende contratar um zagueiro nesta janela. Grande ídolo do clube e bastante próximo ao presidente Pedrinho, Edmundo sugeriu o nome Pepe, titular da seleção portuguesa, ao Vasco. Porém, a tendência é que o defensor atue pelo Al-Nasrar, time de Cristiano Ronaldo. Eu sugerei o nome do Pepe. O Felipe e o Pedro Martins, quando era diretor do Vasco, entraram em contato, mas parece que o destino do Pepe deve ser o time do Cristiano Ronaldo. Ele não quis conversar com nenhum time brasileiro. Mas eu acho que seria uma ótima opção, disse Edmundo, em live no YouTube. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.